O Diário de São Paulo traz para você a coleção Momento de Fé para uma Vida Melhor com o Padre Marcelo Rossi. São oito DVDs e oito fascículos com mensagens do Padre que conquistou o Brasil. Uma coleção que você não pode perder. Primeiro DVD com fascículo, domingo, dia 12 de fevereiro, com o Diário de São Paulo, apenas 13h40. Coleção Momento de Fé para uma Vida Melhor com o Padre Marcelo Rossi. Reserve já com seu jornaleiro. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. O Diário de São Paulo.